Olá pessoal, mais uma vez canal Brazos Lux Bom pessoal, hoje eu trago para vocês esta moeda de 50 centavos A outra face aqui é o Barão do Rio Branco Ela é do ano 2000 A tiragem dela pessoal foi de pouco mais de 14 milhões de copias Considerada baixa Por isso que essas moedas tem valor Na coleção E tem também o seu valor de comércio Apesar do comércio dela ainda ser um pouco Assim, fraco né Mas esta moeda aqui ela tem que ter na coleção né pessoal Tem que ter na coleção Que é uma moeda bem difícil de conseguir uma moeda dessa aqui no comércio né Ela é sim comercializada O valor dela pessoal MBC 15 reais Soberba 30 reais e flor de cunho 60 reais O preço é legal Essa aqui é uma MBC Ela é de cuproníquel Um material que eles fizeram na época O governo Até então esse material é bem caro Hoje as moedas são feitas de inox né De aço inox Bom pessoal Vou mostrar aqui pra vocês o valor Lembrando pessoal que catálogo é só referência né Então os valores que tem no catálogo é só uma base aí pra vocês Terem uma noção de quanto vale a moeda Vou mostrar aqui pra vocês aqui porque é tudo baseado em catálogo né Então eu gosto de mostrar porque Falar até papagaio falo né Então olha lá pessoal ó 50 centavos Barão do Rio Branco E o valor é 2 mil Olha lá ó 50 centavos 2 mil 60 reais flor de cunho 30 reais soberba E 15 MBC Tem muita gente que não sabe o que é flor de cunho Flor de cunho são moedas que nunca circulou né Soberba são moedas novas né Que circularam pouco E a MBC essa é igual a minha aqui ó Bem assim Usada né Por que que ela tem esse valor? Pelo fato da cunhagem ser baixa Cunhagem de 14 milhões Deixa eu ver se tá na página aqui Que eu vou mostrar pra vocês aqui ó O valor dela de cunhagem As moedas tem que ter Pessoal quem for colecionador Que tiver iniciando uma seleção Tem que ter os catálogos Senão não adianta Se eles não tem noção de valor Aí eles pagam ó 2 mil 50 centavos Ano do Olha lá ó 2 mil 50 centavos Olha lá Cuproníquel Barão do Rio Branco né E o valor ali ó 2 mil Quantidade 14 mil 912 Cunhagem Ela tem reverso invertido Tem reverso horizontal Só que o valor desse catálogo aqui Tá desatualizado né Mas a cunhagem não Bom pessoal Tá aí Moeda de 50 centavos O ano é 2 mil Ela normal vale 15 MBC Soberba 30 reais E Prodicunho 60 reais O comércio é bom Ainda não Dessa moeda ainda não Mas tem que ter na coleção Ela tem valor na coleção né Não tem que ter Lembrando pessoal Que em 1999 Não saiu Essa moeda Saiu só em 1998 2000 e 2001 E em diante né Até os dias de hoje Ok pessoal Pessoal quem não se inscreveu no canal Se inscreva no canal Clica no sininho O canal solta de 5 a 10 vídeos por semana Mais final de semana né Que é o que eu tenho mais tempo Que eu tenho meu trabalho né Isso aqui pra mim é hobby Eu não vivo de moedas Gente sério Eu gosto de colecionar E faço pra vocês aí essas dicas Por isso quem não se inscreveu Se inscreva no canal Já clica no sininho Deixa um like Isso ajuda muito o canal Pessoal breve A gente está preparando aí Sorteios né Então é O canal vai sortear Cédulas e moedas Não tão raras né Mas vai ser São cédulas e moedas Que Todo colecionador vai precisar né Então a gente vai começar assim Com Inicial aí De cédulas e moedas né Sorteando pra vocês aí Essas moedas e cédulas A gente já está preparando aí Né Como a gente vai fazer Esses sorteios E a gente vai avisar vocês aí No decorrer dos vídeos né Esse final de semana eu vou falar mais sobre o sorteio Então se inscreva no canal Só vai ser Só vai entrar no sorteio pessoal Pessoas que Que estão inscritas né É para os inscritos Quem não se inscreveu Se inscreva né E vocês vão O dia que a gente soltar o vídeo Vocês vão colocar aí nos comentários aí Eu quero participar Só quem Eu não vou sortear os 20 mil né É só quem quer participar do sorteio Então tem que colocar ali no vídeo Eu quero participar Sou inscrito Aí vocês vão entrar no sorteio Ok pessoal Quem não se inscreva Já se inscreva no canal Né Para concorrer os sorteios aí De cédulas e moedas Ok Então pessoal Muito obrigado aí pela visita E até os próximos vídeos Valeu